O Papo de Fogão dessa semana vai ser com o chefe Neto Rodrigues de Fortaleza, do Lechefe Marmitas, que vai preparar uma carne de porco empanada, o Tocantzu. E na dica rápida, o chefe Júnior Quaresma de João Pessoa vai preparar uma brusqueta trufada de queija de cabra com pepino. Neste final de semana, se ligue nos dias e horários do Papo de Fogão. E siga o Papo de Fogão nas redes sociais. E siga o Papo de Fogão.